Música Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean E hoje estou aqui para trazer uma dica para você que é dono de um Nintendo Switch E eu vou ensinar você hoje a como limpar o seu Nintendo Switch da maneira correta É rapaziada, porque o Nintendo Switch tem algumas características bem únicas A gente sabe que ele é tanto um console portátil Quanto você pode transformar ele em um console de mesa, aí utilizando aqui o querido Doc E para você limpar ele de dois jeitos aqui, para não riscar a tela Para deixar ele limpinho, para você ver ele bonitinho Você tem que fazer algumas coisas bem cuidadosas, tá? Primeira dica, já que acho que todo mundo deve saber Não se usa qualquer pano, não usa camisa Não passa camisa na tela, não passa toalha Não passa qualquer pano aí que você tiver, tá? Porque essa tela do Nintendo Switch é como se fosse a tela de uma televisão Como se fosse a tela de um monitor, como você já deve ter percebido Então o que acontece é que ela é uma tela muito sensível E ela pode riscar muito facilmente E você pode acabar com problemas muito sérios aqui, né? Com risco na tela, pode até queimar pixel e tal Dependendo do jeito que você limpar Então a recomendação que a gente faz é sempre que você compre um paninho Tipo esse aqui, ó, tá vendo? Esse é um paninho especial que você encontra aí na maioria das casas que tiver de informática Esse tipo de coisa Vai vender esse paninho especial Que o que ele tem, tá? Além dele ser de um tipo de malha diferente É difícil eu mostrar pelo vídeo, tá? Mas você pegando nele, você percebe que a malha dele é diferente Ele ainda tem outra coisa Que ele vem aí banhado Numa camada especial aí de um produto Produto que ajuda a limpar a tela E com ele, o meu tá meio sujo aqui Já tá na hora de eu comprar um novo Você pode simplesmente passar o pano na tela Não tem muito segredo, tá, galera? É bem tranquilo Só passa na tela, dá aquela limpadinha Né? Gentil, né? Não vai arranhar a tela aí, né? Passar com tudo E mesmo com esse paninho É... Você viu que eu fiquei aqui, né? Você faz... Olha bem ele Passa a mão e tal Vê se não tem nenhuma coisinha presa nele Uma pedrinha Às vezes tem uma partícula de sujeira aí um pouco mais dura Então dá uma passada na mão nele Vê se o pano tá limpo Pra daí sim Você poder passar na tela E deixar o seu Nintendo Switch bem limpinho Tá? Então, cara É basicamente isso, tá? Aqui nos controles você também pode... É... Eu não recomendo usar esse pano, tá? Mas aqui nos controles eu vou até mostrar, ó O que eu recomendo vocês fazerem, tá? Tira ele aqui do... Do lugar, né? Deixa ele soltinho E faz aquele esquema que eu falei pra vocês É... Pro controle do Playstation 4, tá? Pode usar um cotonete aqui O do Switch é um pouco mais simples, tá? Ele não é tão ruim assim Então pode pegar qualquer pano que você tiver Pode usar até a própria camisa, tá? Vou usar aqui a camisa como exemplo aqui pra vocês E dar aquela limpadinha aqui nos analógicos, né? Só pra tirar a poeira Que é... E tirar aquela gordura que fica dos seus dedos também, tá? Você pode usar aí um cotonete Ou pode usar mesmo a camisa, tá? Só pra você tirar a gordura Porque ele não fica muito sujo É... Não sei, pelo design que eles fizeram Ele é um controle que acaba não sujando, tá? Então você faz isso ali Limpa aqui nos... Nos... Nos gatilhos aqui que ele tem, tá? Então é bem simples de limpar o controle O controle não tem muito segredo Agora Nós vamos pra parte que eu acho que é a mais importante Que é uma parte que a senhora Nintendo Até já admitiu que ela fez cagada Quando ela montou o console Que é o dock, tá? A gente tá vendo aqui o dock É o aparelho que você utiliza Pra ligar o seu Nintendo Switch na TV, né? E o que acontece é que você Geralmente você coloca ele aqui, né? Você vai lá e encaixa ele bonitinho Aqui, beleza Ele está encaixado Só que o que acontece? O que acontece? Algumas versões do Nintendo Na verdade as primeiras versões do Nintendo Switch Estavam vindo com esse espaçamento Entre o dock aqui, né? Eles estavam vindo com esse espaçamento Onde você encaixa a tela Um pouco zoado E com um pouco de problema O meu eu acho que já não é essa versão O meu eu já acho que é a versão corrigida Que eles lançaram depois Mas o que que acontecia é que O fato de você colocar ele no dock E tirar Se você não fosse muito cuidadoso Assim, até um exagero de cuidadoso Que você fosse Se você tirasse ele meio, né? Meio na grosseria Ele riscava a tela, tá, pessoal? E o que que a galera fazia E ainda faz, na verdade Pra tentar resolver isso É você comprar um paninho Especificamente pra você Fazer isso que eu vou mostrar aqui pra vocês agora Deixa eu só arrumar direitinho aqui Assim, beleza Um paninho pra você deixar ele assim Tá vendo, ó? Ele tá aqui, ó Deixa eu colocar de novo aqui Eu fiquei meia hora arrumando Mas, ó Pra você colocar entre a tela E entre a parte de plástico aqui Do seu dock Do Nintendo Switch Então você colocaria ele assim, né? Deixa ele bonitinho aí Arruma ele E daí você encaixaria Quer dizer que ele encaixa? Tá embaixo Deixa eu pegar aqui E daí você encaixaria ele com mais cuidado E sem tanto problema de limpar a tela Acho que eu botei demais aqui Ele não tá indo até embaixo É, ele tá tampando lá embaixo Pera aí É difícil fazer isso de costas, galera De frente é mais fácil Alguns segundos depois Pronto Acho que agora vai Aí, agora foi Tá encaixado Tá vendo? O paninho ficaria assim Tá? Então você compraria um paninho Especialmente Só pra deixar ele aqui Pra você não riscar A sua tela Do Nintendo Switch Tá? Então São essas duas dicas aqui Pra limpeza Nessas três dicas, na verdade Como você limpar o controle Como você limpar O... A tela do Nintendo Switch E como você limpar O... O dock Aqui, na verdade O dock não é nem limpar, né? Porque o dock é assim É bom você tirar pó Tá? Também daqui, tá? Fazer aquele negócio Que a gente fazia, né? No Super Nintendo Que nunca deu certo Na verdade estragava a fita Que era você Dar uma assoprada aqui Pra tirar o pó Passar o paninho aqui, né? Pra tirar a umidade e tal Pra tirar a poeira É bom você fazer isso também Mas São essas as dicas São bem simples Mas É muito importante Principalmente por conta Da tela do Switch Como eu falei É uma tela excelente É muito boa a tela dele Mas Ela é um pouco frágil E você pode acabar Tendo alguns riscos Bem sérios Que vão Prejudicar bastante O seu console E a sua jogatina Aí com isso Beleza? Mas então é isso pessoal Essa era a dica Que eu tinha que trazer pra vocês Espero que vocês tenham gostado Deixa aí nos comentários Outras dicas aí Que você acha Que eu podia trazer aqui Pra gente ajudar aí Ou alguma outra coisa Que eu esqueci de falar Aqui sobre o Nintendo Switch E no mais É isso aí Não esquece também De deixar aquele Joinha Maroto Pra ajudar a gente Aqui na divulgação Não esqueça de seguir As nossas redes sociais Se inscrever no canal E acompanhar Os outros vídeos Que a gente faz aqui No canal da Join Video Games Beleza? Então é isso aí Vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E também